No hotel onde mora, Romário se apoia na família para enfrentar o drama que vive. Foi ele que pediu que os filhos viessem para cá logo depois que soube do sequestro do pai, Devaí. O jogador brasileiro fez um pedido à filha Mônica de 4 anos. Moniquinha, manda um beijo para o vovô. Fala vovô, um beijo para você. Fala. Você sabe onde é que o vovô está? Onde? No Brasil. Quer mandar um beijo para o vovô? Com o filho de sete meses no colo, querendo segurar o microfone, o atacante da seleção brasileira falou do carinho que sente pelo pai. É uma pessoa que me ajudou bastante, ou melhor, tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Deus e a ele. Porque ele foi uma pessoa que sempre trabalhou bastante, sempre com bastante honestidade. A gente passou por uma situação muito difícil. Eu acho que são essas coisas que esses sequestradores que tem o meu pai hoje tinham que pensar também, que é uma pessoa que correu atrás, que batalhou. E tem alguma coisa na vida, tem porque foi conquistado com bastante suor, bastante trabalho. Você sente raiva pelos sequestradores? Raiva não, eu fico triste. Eu acho que, como eu falei, eu não merecer isso, principalmente pelo que eu fiz pelo Brasil já. E que, acima disso também, está o filho, né? E tem lá minha mãe, meu irmão, minha irmã era de 13 anos. São as pessoas que mais estão sofrendo com isso. No Brasil, o Zagallo disse que essa situação prejudica a seleção brasileira. Você concorda? É uma situação desagradável, né? Porque, como é comigo, poderia estar acontecendo com outra pessoa. Isso afeta realmente. Mas, na hora de começar uma competição, o que é importante para a Copa do Mundo, principalmente os jogadores que... O que é importante para a Copa do Mundo, o que é importante para a Copa do Mundo, 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 que é importante para a Copa do Mundo,